Eu sei que você sabe que eu não boto um look à toa. You guys. Olá, Elos e Valentinas, Miguel e Elenas. Hoje estamos aqui para investigar o Photoshop que Kate teria feito. Um vídeo não foi suficiente para investigar essa história, porque uma história de meses. Seria possível resumir em apenas um vídeo? Jamais. Jamais, meu caro Watson. É por isso que eu, Breno Moreiru, Xereco Holmes, venho aqui analisar a balbúrdia que assola o trono britânico. Eu não diria só balbúrdia, eu diria bagunça, circo, quengaral, chiqueiro, que a família real se tornou. Porque o Charles está com câncer. Há um passo de virar a camisa da saudade, com todo respeito. William, careca. Bebum. Kate desaparecida desde o dia 28 de dezembro. A gente está em março. E os esforços da família real para tentar justificar o sumiço de Kate. Está tudo pífio. No último vídeo, no dia que eu postei, saiu uma foto de Kate em um carro. You guys. Lembra que eu falei que essa foto não seria suficiente porque eu queria um timestamp. Um horário e local e dia em que essa foto foi tirada. E tinha gente falando que eu exagerei, que eu estava duvidando da verdade. Todas as fotos que saíram depois disso só confirmam a minha teoria. Eles estão fabricando provas para encobrir e prolongar o paradeiro de Kate Middleton. E é por isso que eu estou aqui, sabe meu cristal? Porque a gente vai falar desse Photoshop porco. Lembrando que eu sou formado em design. Operante de Photoshop há muito tempo. E eu quero entender porque que eles fizeram a Kate assumir a culpa desse Photoshop. Sendo que a mulher é princesa. Todo mundo lá conta com um gabinete próprio de imprensa. O que que a mulher ia pegar o computador dela. Abrir a assinatura da Adobe. Para fazer esse Photoshop porco. Está vendo que a história não tem pé nem cabeça? E a mulher está afastada justamente porque ela devia estar se recuperando. De uma cirurgia no abdômen. Como que a mulher vai ficar sentada mexendo no Photoshop? Por isso que eu, Breno Moreru, seu sommelier de tretas gringas de tudo a pau. Te convido a analisar esse trabalho porco. Que eu tenho certeza que não é da Kate. Então me siga em todas as redes sociais. Porque elas formam um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. A foto em questão foi usada para comemorar em um post. O dia das mães que acontecia no Reino Unido. No dia 10 de março. Girl. 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 Eu bati o olho e falei. Tem alguma coisa errada. Aponto da própria Kate. E no Instagram. E também no perfil oficial da família. Dizendo o seguinte. Assim como fotógrafos amadores. Eu, de vez em quando. Experimento um Photoshopinho. Queria me desculpar por qualquer confusão. Que a foto de família compartilhada aqui. Tenha causado. Espero que todo mundo esteja comemorando o dia das mães. Assinado C. C de Camila? C de Charlotte? Que uma criança, né? A gente justifica que possa ter feito um trabalho tão ruim no Photoshop. Mas aí eu botei a mão na consciência. Que eu também não sou assim. De todo louco. E lembrei que o nome da Kate na verdade é Catherine. Com C. Mas sim. A Kate tá pegando um frila. De designer gráfico. A vá, né? Gente, é o que eu falei. Você acha que o palácio que controla todas as redes sociais. Tudo que sai na imprensa. Cês acham que ele ia deixar a Kate abrir o celular dela. O aplicativo do Twitter. Do Instagram. E ela postar. Sem. Nenhuma checagem. Essa foto de edição porca. E ainda colocaram ela como quem assume a culpa. Cada um ali tem um gabinete de imprensa particular. Tá entendendo? Que assim. É uma grande cadeia pra mulher simplesmente em recuperação. Então, dopada de remédio. Se é que há uma recuperação, né? Mas isso a gente vai discutir mais pra frente do vídeo. Não existe essa possibilidade. E mais. O meu questionamento, assim como a Oprah. Peraí que eu vou encarnar a Oprah. Você estava photoshopando? Ou estava sendo photoshopada? Lembra dessa entrevista? Um ícone. Já falei aqui no canal também. O que deixa a história mais grave é que o AP News, que é uma agência de fotos. Colocou o seguinte comunicado. Ação imediata necessária. Depois de analisar, parece que a imagem original foi manipulada. Ao que tudo indica, não vão enviar uma imagem para repor esse erro. O próprio Twitter, quando você acessa a imagem no post do perfil oficial da família. Ele tem lá uma ferramenta de identificar fake news e imagens manipuladas. E logo abaixo, você vê que os leitores adicionaram o contexto de que essa foto teria sido manipulada. E claro que se os leitores chegaram a esse ponto, é porque tiveram diversos estudos, análises e comentários sobre o que foi alterado nessa foto. É por isso que agora a gente vai entrar na análise. Eu tenho aqui, simplesmente, todos os possíveis erros de edição nessa imagem. É. Gente, é círculo que não acaba mais, tá? Vamos começar pelo que me chamou a atenção de início. Meu gatilho inicial. Até porque a gente analisou muito photoshop aqui no canal e temos um olhar treinado para quando a ferramenta é usada de um jeito errado. Aqui a gente vê que o punho do cardigan da Charlotte, tá estranho, né? Tá um pouco fantasma. E esse é um erro clássico de quem não soube usar a ferramenta do band-aid ou do clone stamp tool. Que é um carimbo que você coloca sobre uma parte da imagem e ele replica ela para dar um tom de naturalidade enquanto você replica. E aí teve uma toiteira que postou o seguinte. A intenção do photoshop era mostrar a mão sem o anel. E na minha opinião, a mão foi adicionada a essa imagem. E por isso, a outra mão que está com o Louie está borrada. Para deixar a mão sem o anel bem evidente, precisava cortar a manga do cardigan de Charlotte, que estava por cima da mão. E levou a esse erro de photoshop. Veja o que acontece quando eu tento completar a parte do cardigan que foi recortada. Assim, o fato dela preencher a parte que o cardigan foi recortado faz sentido sim. Mas eu, Breno, acho bem difícil você encaixar a mão que está cortada ali. Uma mão que não estava na imagem original. E conseguir replicar a sombra, a iluminação. Por isso que eu duvido dessa teoria nesse quesito. No quesito de evidenciar a mão sem aliança, acho que sim, é bom. Inclusive, eu acho que a reação da Kate foi essa aqui, ó. Enquanto ela estava tirando o anelzinho. Só que a gente consegue ver um comparativo entre a mão de Kate, que estava segurando o Louie. E a mão de Kate, que estava segurando a Charlotte. Você entende que tem uma diferença de foco absurda entre uma mão e outra. E a mão que segura o lado do Louie, só ela está sem definição. Em volta, está tudo definido. A malha do tecido, a estampa, as dobras do suéter. Estranho, né? Para mim, parece que essa mão é que foi colocada. Inclusive, nessa parte, a gente pode também observar que, além da falta de nitidez só na mão de Kate. Os detalhes do suéter que desencontram. Como também, acima dos botões, a janela ali atrás tem uma distorção. A gente vê que, até no caso dele, foi mexido. O que mais me assusta é o dedo da pobre da criança. Porque não só o dedo, mas a parte que ele está apoiando a mão. As linhas não se encontram. Parece que tem um... Não é um rejunte, não. É uma faixa, assim, de mármore que o povo coloca no calço da porta, sabe? No chão. Esqueci o nome disso. E também, próximo à calça dele, tem uma quina que está torta. E aí, eu não sei se essa quina está lascada ou teve uma edição de Photoshop nessa parte. E, por último, o dedo do meio. Vamos analisar a mão dele? Porque, assim, o dedo do meio parece muito maior do que o normal. Se a gente for fazer um comparativo aqui, ó. O dedo do meio... Gente, como faz isso? Olha, a dificuldade que você tem... E, assim, para o dedo ultrapassar a falange, essa falange aqui, ó. Parece muito maior a segunda falange. E o dedo dobrado pode deixar a gente, assim, um pouco preocupado. Porque, né? Não tem sombra, não tem nada. Só que o dedão dele está muito menor em comparação com a mão. E aí, isso reforça a teoria de que teve um uso de inteligência artificial. Que, possivelmente, estava completando partes da foto que não estavam no quadro original de quando ela foi tirada. Tipo assim, não estava ali na área da foto. Eu fui pesquisar mais a fundo sobre por que a inteligência artificial não consegue reproduzir mãos com exatidão. E isso tem a ver com o banco de imagens que eles usam para alimentar o algoritmo da inteligência artificial. E, no caso de mãos, quando uma mão está encoberta por algum tecido ou alguma parte, a inteligência artificial, por não saber de anatomia humana com precisão, ela entende que simplesmente é daquele jeito. Então, ela vai começar a replicar de acordo com o que ela é alimentada. Então, Breno, será que a gente pode alimentar a inteligência artificial com diversas situações de mão e movimentos? Talvez. Mas você entende que a mão tem muitas articulações e é uma anatomia muito complicada? Tanto que é uma das coisas mais difíceis das pessoas reproduzirem. Inclusive, o Da Vinci, grande Leonardo Da Vinci, um beijo onde quer que ele esteja, ele era bastante obcecado com mãos e fez diversos estudos sobre elas. Isso quem fala lá é a pessoa que deu entrevista para esse artigo do BuzzFeed. Ou seja, vai ser muito difícil para a inteligência artificial reproduzir mãos com exatidão, porque a fonte que alimenta ela vai sempre gerar deformação. Por isso que, às vezes, fica um dedo a mais, um dedo a menos, ou a proporção está errada. Então, na verdade, o jeito de alimentar a inteligência artificial é que precisa mudar. Não tem que ser só uma visão externa das mãos, mas é entender como as mãos funcionam. E eu espero que eles não façam isso, né? Vamos dar uma freada na inteligência artificial? Conselho sincero, tá? Para quem trabalha com isso. Outra coisa que me preocupa bastante é a largura da saia, porque se a gente for analisar de perto, parece que a saia que antes estava por baixo do cardigan, não só aparece por fora, como também é como se ela fosse um saco gigantesco. A largura da saia, quando se analisa, está estranha, porque ela termina logo depois do braço da Charlotte. E, assim, se a gente for colocar em um contexto real, a saia não está cobrindo o popô da criança, né? E ela não está amassando de acordo com a posição que ela está sentada. Próximo da saia, a gente tem o cabelo de Kate e o fecho da jaqueta, que acaba misteriosamente. Sem se contar que o cabelo dela não cai sobre o braço do George. É como se ele estivesse apenas ali por cima, ou seja, recortaram o cabelo de uma parte e simplesmente colaram ali para fazer volume. É como se eles não tivessem misturado bem a maquiagem, simplesmente aplicou assim. E o mesmo acontece em outras regiões com o cabelo, como, por exemplo, quando o cabelo da Charlotte e da Kate se encontram, e no ombro da Charlotte o cabelo não repousa, ele fica lá parado, no além. Sem se contar que, em contraste com o suéter do George, o cabelo, o contorno do cabelo da Kate perde definição. Ou seja, mexeram também nessa parte. Levando a gente a acreditar que teria sido uma grande montagem, né? Pegaram os melhores focos dos membros da família real e falaram assim, inteligência artificial completa aí pra gente. Sem se contar que, não só de um lado, como também do outro, onde o cabelo da Kate não recebe luz direta, a gente vê uma falta de contorno que não se justifica apenas pela ausência. Pela ausência não, né? Mas pela menor incidência de luz. Nossa, eu tô com um vocabulário bonito pra gravar esse vídeo? Tem um profissionalismo aqui, você tá sentindo? Eu tô. Que é isso, né? Eu tô num tom mais investigativo, mas eu coloquei a coroa aqui, pra mostrar que eu tô falando de família real. Tem todo um pensamento por trás, né? Ainda sobre essa parte do cabelo, mais focando no George, você tem noção que o braço dele tá completamente desproporcional, enquanto essa parte que parece muito menor, essa parte do antebraço é enorme. E quando eu faço assim, ó, você consegue ver que elas são do mesmo tamanho? Tem um erro de anatomia aí também, tudo bom. Sem se contar na janela, que está atrás do Louie. Que essas linhas tortas, gente, não é porque a pintura tá descascada. Hello? A gente tá falando de uma família rica, que tem posses, palácios. Você acha que eles iam deixar a pintura descascada desse jeito? Repare como o vidro perto da cabeça do Louie, o recorte da janela, é completamente reto. E os outros são todos deformados? A minha teoria é que eles querem cobrir o reflexo da janela. Pra não denunciar o quê? Como essa foto tava sendo tirada? Qual era o verdadeiro reflexo? Se é que essas pessoas estavam ali realmente posicionadas? Ainda sobre o entorno, Se a gente for olhar perto do joelho da Charlotte, tem uma linha muito borrada que se difere quando a gente começa a ver a continuidade dessa linha pra baixo do joelho dela. Tá vendo como em volta é muito mais definido do que nessa área que tá circulada? Teve gente também apontando a cor da grama que tava verde demais. Mas, gente, isso é a coisa mais fácil de alterar. Então, é melhor nem se ater a esse detalhe. Só que, além dessa linha muito estranha, as pernas da menina tudo torta. O que indica que teve, sim, o uso de inteligência artificial. Pra você ver, todos os dedos estão encobertos. O dedo do pobre do Louie torto, a menina toda cruzada, a Kate cruzada. Estranho, né? Ainda sobre o aspecto da natureza, né? Já que a gente tá falando de Reino Unido, e são estações completamente diferentes no Brasil. Inclusive, por causa da época do ano em que elas ocorrem, né? Eles estão saindo do inverno pra primavera. Como que lá, que o inverno é muito mais rigoroso, a planta ia tá verde desse jeito, cheia de folha. Tudo começa a ficar muito suspeito quando você começa a olhar com atenção, né? O chão da imagem, ele não se encontra em algumas partes que estão aqui assinaladas. e que também denuncia o uso de Clone Stamp, que é aquela ferramenta de carimbo que eu disse, que copia uma área e na tentativa de dar continuidade ao desenho do ladrilho, a Kate teria feito de forma errada. Então, assim, analisando todas as partes que estão assinaladas, a gente vê que realmente tem coisa errada, né? A única mão que aparece aqui é a da Kate, por completo. De resto, a gente vê que tem uma estranheza e não é paranoia. A gente viu agências falando sobre isso. Uma querida no TikTok foi mais a fundo, dizendo que, na verdade, essa foto tinha sido tirada em novembro, que seria outono e inverno. E não somente por causa disso, mas por causa dos looks, que teriam sido usados em outro evento que aconteceu em novembro. No mesmo dia que teve esse evento, eles tiraram essa foto de Kate com os filhos. A Charlotte está com a mesma roupa do dia desse evento que ela analisou. A Kate, no evento, aparece com um suéter branco, off-white. Mas a modelagem é muito única porque tem uma ribana, acho que é ribana que fala, uma faixa de acabamento no suéter muito larga, que é difícil, assim, lojas convencionais tentarem repetir esse tipo de acabamento sem se contar a gola. O que eu quero dizer é que a peça é muito única, entendeu? Só que quando você entra no site da marca, as únicas cores disponíveis são duas. Não tem nenhuma cor escura. O que dá a entender que eles coloriram digitalmente esse suéter. Muita gente está levantando uma hipótese de que o rosto da Kate, que está nessa foto, teria sido recortado de uma capa da Vogue em comemoração aos 100 anos. Mas eu acho que não faz muito sentido, não. Gente, é a mesma pessoa, né? A gata tem um media training, um treinamento de imprensa. Então é claro que ela já vai ter um sorriso automático para sair bem em todas as fotos porque ela sabe que essa pose é o que vai valorizar ela. Sem se contar que Photoshop, ele é uma ferramenta muito boa, mas é muito difícil replicar uma iluminação condizente com o ambiente em que a outra foto foi tirada, a foto do dia das mães. E aqui a gente tem uma luz dura incidindo aqui, que é o reflexo direto, a sombra do chapéu. Então eu acho que essa teoria não cola muito. Já a foto que apareceu, uma foto recente, de que Kate estava saindo na rua, muita gente acredita que eles usaram uma foto do dia do Natal em que ela estava no carro com o William. E aí teriam apagado o brinco, a aba do chapéu dá para ver claramente na foto original, e aí eles deram uma mexida na outra foto, escurecendo até umas partes do carro para deixar mais difícil para a gente enxergar a silhueta mais definida da Kate. E também adicionaram ruído na foto para ficar mais difícil ainda da gente ver onde começa e onde termina o quê. Você vê que eles são muito ruins no Photoshop, né? Inclusive a Bickmuller, lá no Twitter, ela relacionou com outro evento em que teriam apagado o brinco da Kate. Você vê, né? Não é só uma foto que corrobora para que eles tenham manipulado essa foto recente. São duas. E assim, realmente encaixa bastante. E eu acho que a foto original eles não querem divulgar, porque na verdade é essa foto aqui. A imprensa já começou a atacar o casal que até então era o favorito para suceder o trono. O Mirror colocou eles na mira dizendo o seguinte, a realeza precisa soltar uma foto sem edição de Kate Middleton para garantir a integridade dos futuros rei e rainha. Sem se contar que pode ser que a Midd esteja trabalhando a serviço da família real ao fazer uma cortina de fumaça. Aqui no canal, um vídeo começou a receber visualizações mais recentes porque eu falo sobre a possível amante do príncipe William. E o que o Independent faz? solta um artigo falando sobre Lady Rose Hanbury. Quem é a marquesa de Tundley? Tundley. Não sei falar esse nome. Duvido que o povo lá no Reino Índio também consegue pronunciar isso. Estão dizendo até que seria ela que estava no carro junto com o William. E não a Kate. Gente, será que a história da Camila se repetindo dessa vez com o bom filho, que é o filho exemplar, né? O William, espero que não seja porque eu gostava desse casal. Mas agora a gente nem sabe o que vai ser do futuro deles, né? E aí eu reuni mais teorias que não estavam no outro vídeo porque são mais recentes. Um caminho de teorias seria a falta de fotos nítidas. E eles não conseguem fazer isso porque a Kate não está bem para tirar fotos. O que aconteceu? Será que ela ainda está internada? Será que ela está se recuperando de algum procedimento mais grave? E não é a primeira vez que a família real é pressionada a soltar uma foto nítida de membros de sua família. Esse cara aqui falou o seguinte nunca se esqueça que a família real permitiu que essa foto fosse tirada e isso só prova que eles não conseguem comprovar que Kate está viva. E isso só piora a situação. Só coloca mais lenha nessa fogueira. E de fato, né? A foto toda borrada da Kate enquanto que o Philip, gente, já estava fazendo a passagem nessa foto. E olha a nitidez. Nossa, coitado, né? Outros suspeitam que... O povo já está fazendo muita zoação. Óbvio, eu sou aqui para isso. Essa é uma foto recente do casal direto do Museu de Cera. Aquele brasileiro, sabe? Que o cara reproduziu várias fotos. Estudos do Rei Charles depois de usar o Photoshop para aprimorar as mãos de linguiça dele. Meu Deus do céu. Será que a Kate vai pegar um estágio lá no gabinete de imprensa do palácio? Outro caminho de teoria seria o divórcio. E aí a moça que fez toda a análise lá da manga, etc., disse o seguinte. Ok, já que está todo mundo perguntando, a minha opinião é de que a Kate esteja apenas se afastando para trazer uma alternativa melhor de acordo ali no casamento. Ou pior, um acordo de divórcio. E o jeito que ela está se comportando perante a mídia seria um jeito de fazer uma vingancinha para o William, sabe? Mostrar como que a imprensa contra você pode acabar, pode minar a sua reputação. Ela também desconfia daquela teoria de que a cabeça da Kate lá na foto teria sido tirada da capa da Vogue. Tem meu voto. O Henry VIII falou que na verdade eles estão separados, que eles não estão se comunicando e estão tentando comprar a mídia, só que cada um de um jeito. Eles não estão trabalhando juntos. Estão trabalhando individualmente. E não está funcionando porque está sendo um divórcio muito bagunçado. A querida aqui falou o seguinte. Olha, o William está pedindo divórcio. Ela tentou tirar a sua própria vida em dezembro. E está sendo tratada numa rehab, provavelmente. E eles estão tentando conter os danos do sumiço dela. Gente, o William não tem nem cabelo. O que dirá essa bola toda para tirar do eixo a Kate? Gente, é uma mulher capricorniana. Não é que ela vai perder o juízo por causa de um divórcio. É ok que é o futuro rei da Inglaterra, mas não justifica. Ela já tem três filhos com ele. Outra teoria é de morte. A querida fala assim. Gente, um videozinho da Kate falando qualquer coisa seria o suficiente para abafar todos os rumores. Mas o fato de não postarem isso deixa a gente pensando que ela está inconsciente ou que ela não é mais a princesa de Gales. Outro caminho de teoria seria uma crise no trono. Dizendo o seguinte. A princesa de Gales subida. O irmão do príncipe está exilado. O rei está tratando o câncer à base de ervas. Se fosse na França de 1300, o Reino Unido ia estar pronto para invadir. Pensando por esse lado, realmente, né? Outros dizem que a Kate está com depressão. Dessa vez a gente tem teorias brasileiras. Depois de dias chafurdando na teoria sobre a Kate Middleton, finalmente tem o meu papite. Ela está em surto ou numa depressão profunda. William quer o divórcio. Mas com o Charles no bico do corvo e ela a isso aqui de virar rainha, ela não suportou. De acordo com o Tarot, a Kate não está doente. Ela arrumou um amante e ela está proibida de se comunicar com a imprensa. Nossa, instaurou um matriarcado, né? Muitas pessoas também acreditam que isso tudo seria apenas uma cortina de fumaça. Porque agora que não tem Harry e Meghan para segurar o tranco de William, Kate e os outros da realeza, eles estão atacando uns aos outros. E a Kate entrou na mira deles porque sempre quem está mais de fora é para onde o lado fraco da corda arrebenta. E aí o fato deles terem culpado a Kate pelo Photoshop porco e não o William, que é quem estaria tirando essa foto, só corrobora para a ideia de que eles estão tentando proteger o William em todo esse bafafá, em todo esse barraco, direcionando a culpa para a Kate. Até porque o raciocínio por trás é de manter o máximo possível o próximo que vai ocupar o trono protegido. No nosso grupo do ecossistema Moreiru em que está eu, Leila e Laís, que trabalhamos aqui no canal, a Laís, a teoria dela é de que Kate doa órgãos para Charles e assim como foi com a Selena, quem doa o órgão passa mais tempo se recuperando, enquanto a outra pessoa que recebe o órgão sai melhor do hospital. Então, o Charles, que teria recebido a doação de órgãos de Kate, saiu, postou foto e tal, porque tem que garantir a imagem dele, porque ele é o rei. Já a Kate está mais afastada, porque ela também não tem tanta importância ali na hierarquia da família real. Porém, a gente sabe que a popularidade do Charles é muito menor do que a popularidade de William e Kate. Então, isso podia se voltar contra ele. Porque se Kate, que é a mais querida, está no hospital ruim das pernas por causa do Charles, o povo vai atacar o Charles. E eu acho que faz sentido também. A Leila tem outra teoria dizendo assim, gente, posta um vídeo da Kate. Se está grávida, bota um filtro para diminuir a barriga dela. As fotos que soltaram também não são recentes. E mesmo que eles estejam se separando, ela ainda é a próxima rainha da Inglaterra. Como que a mulher não vai nem aparecer numa foto, gente, a mulher fotografada o tempo inteiro para o evento, agora que ela tem que dar o mesmo sorriso de sempre. Ela não vai aparecer? Por quê? Ela nem precisa sair da cama. O povo pode ir lá tirar foto dela. Eu, Breno, tenho uma teoria que vai um pouco mais longe, que eles estão fazendo essas experimentações de edição de foto, e a Kate fora do olhar público, porque eles estão fazendo um scan 3D do corpo dela, de todas as movimentações, para lançar a Katia, a primeira monarca do metaverso, a verdadeira influência digital para representar a coroa. É. Porque assim, eles viram que com a Magalu deu muito certo. E como eles estão precisando dar uma repaginada no modelo muito tradicional da família real, vem aí Katia. um bebel gigantesco, uma associação com as Kardashians, porque Kate com K, Kate Kardashian, né? Faz muito sentido. No mais, eu quero saber a sua teoria. Se você acha que a explicação do Photoshop foi muito bem feita, eu sim, sei que foi. Então você só concorde nos comentários. E estamos atentos aqui no canal para cobrir qualquer nova notícia que saia sobre esse paradeiro de Kate. No mais, muito obrigado pela sua companhia, meu cristal. Muito obrigado aos cristais membros que ajudam a manter o canal funcionando. E eu te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma